Olá como vai? Tudo bem? É nóis aqui através. E que legal você aqui. Muito bom. Gostei. Olha, eu sou pior que São Tomé. São Tomé, pelo menos quando viu, acreditou, né? Mas eu vou fazer um teste aqui agora, gente. Chegou pra mim o Repotec, ó. O Repotec. E eu, como sou muito temoso, vou fazer um teste aqui. Segue aí. Ó, ele tá fechadinho ainda. Nem tive o prazer ainda de abrir. Eu vou abrir agora. Vou ver como é que essa, como é que é. Opa, é fechadinho. O Repotec vem pela metade. Mas aqui tem 4kg, tá, hein? Achei que vinha cheinho, mas não vem muito cheinho, ó. Ó, aqui, eles falam que se a gente colocar assim no negócio, assim, enfiar dentro do dedo na água, não vai morar o dedo. Ó, isso aqui é água, ó. Ó, vamos fazer o teste. É, enfiei lá dentro e não morou aqui não, gente. Vou tirar bem esse pózinho agora, hein? Ó, vou tirar bem o pózinho. Vamos ver, ó. Realmente saiu sequinho, gente. Tô começando a acreditar. Mas eu vou fazer um teste melhor. Eu vou usar meu celular, ó. Não é grandes coisas não, mas é meu, tá, gente? E funciona, ó. Ele tá funcionando direitinho. É meu. Eu uso ele muito. Eu vou pegar esse papel aqui, ó. Só pra não sujar o meu celular. Eu vou enrolar ele aqui nesse papel. Nesse papelzinho aqui, ó. Tô enrolando ele só pra não sujar ele de pó. Vou pegar um outro papel maior um pouco. Vou colocar um pouco desse negócio aqui. Ó, vou colocar um pouquinho aqui desse negócio aqui, ó. E vou sujar os papel aqui também, ó. Porque eu não quero correr risco de estragar meu celular, né? Ó. Eu acredito, gente, que vai dar certo, sim. Porque eu já vi muita gente fazendo isso aí e deu certo. Do contrário, eu jamais iria tentar fazer aqui no meu celularzinho aqui, ó. Ó. Quem me conhece sabe. Eu não sou de jogar celular fora assim, não. Ó. Vou enrolar ele direitinho. Bonitinho. E vou passar mais poder aqui, ó. Ó. Pra não correr risco de nada. Ó. Gente, ó. Tá enroladinho aqui, ó. Espero que dê certo, gente. Meu coração tá partido aqui, ó. É um celularzinho. Não é grandes coisas não. Mas funciona e eu usei muito. Ó. Deus ajude, né, Santander? Ajuda aí, ó. Ó. Coloquei debaixo da água. Vou deixar ele um pouquinho aqui e vou tirar, hein. Vamos ver. Ó. Aparentemente não deu errado mesmo, não, gente. Ó. Ó. Aparentemente funcionou mesmo, ó. O papel tá todo sequinho. Eu podia ter deixado mais tempo, gente. Que maravilha isso, gente. Olha só. Tá sequinho o papel. Esse pouquinho que caiu aqui dentro eu vou guardar pra fazer massa amanhã com ele, ó. 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 Essa água aqui, ó. Você acha que eu vou jogar ela fora? De jeito nenhum. Ai, gente. Olha só. Sequinho, sequinho. Muito bom. Deixa eu limpar ele. Ó. Deixa eu limpar ele pra ver que ele tá funcionando. Eu não sei porque que caiu. Ah, é minha mão tudo suja aqui. Mas ele tá sequinho. Ó. Aí. Funcionou, né? Hahaha. Deu direitinho. Legal, gente. Tô pior que você não tomei, hein? Mas perfeito, gente. Amanhã eu vou fazer uma massa pra colocar na laje, pra acabar com o vazamento. Segue aí que vale a pena, hein? Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Muito bom. Deixa um like aí pra mim, hein? Não esquece não, hein? Hahaha. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.